O acidente aconteceu quando esse carro atravessava a pista na PRC 280 em Marmeleiro. O motociclista não conseguiu parar e bateu na traseira. O motorista do carro não ficou ferido, já o piloto da moto teve ferimentos graves e foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Após a imobilização, ele foi encaminhado ao Hospital Regional em Francisco Beltrão.